Opa! Ticas do Rudimar. Vídeo número 19. Hoje um cliente me cobrou uma coisa. Que vergonha que eu fiquei agora. Não coloquei no YouTube ainda o vídeo do quarto que eu fiz para ele. Então é um quarto pequeno, vocês reparem bem como é que é a questão do design dos cantinhos. Para conseguir chegar a montar um quarto desse foi uma trabalheira por causa do espaço. Mas ficou tão legal, ficou muito show de bola. Dá uma olhada lá. Um abraço. Até daqui a pouco. Lembre de deixar o joinha no canal, se inscrever e compartilhar com um amigo. Um abração. Aqui nós temos um quarto sob medida. Um quarto bem pequeno. Adaptamos o roupeiro, cama. O cliente comprou uma cama grande. Uma cama King. 1,60m de largura por 2m de comprimento. O quarto só tem 2m e 40m de largura por 3m de comprimento. E aí ficou aqui esse monte de imóveis que conseguimos botar. É tão pequeno o quarto que eu não consigo me mexer aqui para encostar na parede para poder filmar. De tão pequeno que é. E ficou bem adaptado. Consegue se transitar. A janela não tinha condição de chegar perto da janela antes. Agora está toda livre. Apesar da cama também. Apesar da cama ter 2m de comprimento. Aí aqui ficou gaveteiro. Que dá para sentar na cama. E usar gavete sem problema nenhum. Aqui ficou. Eu botei essas borrachinhas. De morcedor para não bater. O cliente pediu para não bater. Colocamos bastante prateleiras. Espaço bem perto uma da outra. Para ficar mais fácil as pilhas ficarem pequenas. Ficou bem acomodado daí. Tudo com o morcedor das dobradiças. Essa porta do canto. Ficou uma porta com dois cabides. O primeiro cabide. E o segundo. E mais a prateleira de uma leira em cima. Esse espaço de dois cabides. Cabe dois ternos. Tanto em cima. Quanto embaixo. Se o cliente quiser colocar calças debaixo. Sobe um espaço o suficiente para botar uma prateleira aqui. O mesmo tanto na prateleira na verdade. Fica um espaço livre para isso. E aqui em cima da cama. Ficou o painel de cabeceira da cama. Ficou esse nicho. Para guardar tudo. Quando é um monte de coisa. Fica bem legal. Em cada uma das portas. Em cima da cama tem. Todos esses espaços de prateleiras. São duas, quatro, seis portas. O jogo abre duas. Abre duas. Com esse monte de prateleiras dentro. E aí fica muito fácil de trabalhar. Acomoda muito bem as coisas. Nesse canto aqui. Temos também mais um jogo de prateleiras. Para ficar bem fácil de adaptar as roupas do quarto. Aqui tem também. Ficou tudo fixo na parede. Nós colocamos. Aqui foi duas. Aqui foi mais uma. Duas também. E aqui no meio foi quatro buchos. Então foi oito buchos de parafuso. Nossa parede ficou muito firme. E a cabeça da cama foi guardada na parede também. E o criado mudo. Ficou no cantinho. Uma gaveta e uma porta. Para guardar. Todo esse tipo de coisa. Ficou um quarto que antes não conseguia nem se entrar direito. Por causa do roupeiro convencional. E agora está. Todo ele. Bem harmônico. E bom de. De trabalhar. De dormir. De guardar coisa. Bastante espaço.